Juro, eu falei, que porra é essa? Então eu gosto de neca grande... Grande. Grande e grossa. Grande e grossa. É, que todo mundo gosta, né? É a punheta fazendo o símbolo do... Mas aí que tá. Mas tem que saber usar, né? Porque do que adianta ter um, né? Um garoto brincalhão e saber usar. Tá. Então tem que saber usar. Vem todo dotado e não sabe o que fazer com o produto. Exatamente. Porque tem muita mina que não curte rolar grande. Pra você, a nota deve ser grande e grossa. Não, mas não, assim, não exageradamente. Exatamente. Sim. Mas vamos supor que todo mundo sabe usar. O pequeno, o médio, o grande. Você prefere o grande. Todo mundo sabe usar bem. O grande. O grande. P, M, G, G, G. Não, um G. Calma, um G. GG não. É, não, GG não. Você é pequenininha, mas aguenta o grande. Tá. Você disse que prefere... Não sei se você... Você disse... A gente perguntou se você prefere pepeca ou rola. Perguntou. Sim. Você falou que prefere rola. Você chupa bem? Olha, ninguém nunca reclamou e todo mundo sempre elogiou. Não houve reclamações. Tá. Ai, me garanto. Beleza. Aliás, ministro, você cospre ou engole? Engolo. Que isso, gente. Engole, gente. Você engola. Engolo. Por que não? Já tô ali. Namorado. É, já tô ali. Mas com os outros também. Você sempre engoliu? Não, não. Não. E eu não achei os caras que eu chupei. Eu não achei já uma relação, né? Tipo, já conheci e tal. Mas normalmente, namorado, já tô ali. E outro, faz bem pra pele. Tem isso. Tem isso. Mas você já tomou uma jateada no olho? Quase essas coisas. Gente, já. Já tomei uma no olho. Não foi um close-up. Foi tipo, pá. E aí eu fiquei um dia, juro, embaçada. Fiquei. Falei, caralho. É isso. Falei, já estava imaginando ir pro pronto-socorro. Falei, você deve ter uma jatada na cara. Tô cega. Por quê? Mas é uma falta de educação o cara fazer isso, né? Juro. Foi tipo, pá. Didi, você me deu uma arma pra eu acertar aquele negócio que eu não vou acertar, imagina como eu pinto.